Muito bem, era uma vez um menino chamado Chico Juba Chico Juba Durante muito tempo ele queria que a sua cabeleira fosse mais bonita E para isso ele virou até um inventor Já sei, ele inventou um shampoo Um shampoo não, ele inventou vários, vários Mas nenhum deles funcionou Eita, nenhum vovô Não, 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 olha O shampoo de sabão em pó deixou seus cabelos brancos, branquinhos Igual o do seu avô E o shampoo de água de bateria deixou seus cabelos tão eletrizantes Que dava um choque em todo mundo Ai, ai vovô, quer dizer que ele não conseguiu descobrir nenhum shampoo Que deixasse a cabeleira dele mais bonita Ele conseguiu, ele conseguiu sim Mas para isso ele teve que inventar uma outra coisa E que coisa é essa vovô Vico? Ficou curioso? Se está curioso, você também procure este livro aqui Se chama Chico Juba Foi escrito pelo Gustavo Gaivota e ilustrado por Rubem Filho A editora é Maza Edições Ah, e não se esqueça Quem segue os caminhos da leitura Viaja pelo universo infinito da aventura Curva, 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 curva Tchau 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 Tchau